Música Oi gente! Bem-vindos de volta ao meu canal, estamos aqui hoje em Caldas Novas e vou gravar toda a viagem aqui pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixe seu comentário aqui e não esquece de deixar a sua curtida. Vamos lá! Tô aqui com a Saria que tá maior do que eu, fica normal, Saria. Olha o tamanho dessa menina, gente. Ela foi demais. Não dá, deixa eu ver se eu gosto da Sossô, que a Sossô é menor que eu. Vai passar ainda. Vamos almoçar agora. O carrapato tá ali morrendo de fome. Fala oi aqui, amor. Oi! O que é que é Sossô? Por causa do bolas, né, cara? Por causa do que é só pra gente jogar a bola, né? E só tem ar dentro delas, pelo amor de Deus, gente. É 36, 39. Vamos nessa luta juntos. Por favor, abaixem o preço das bolas. Depois de muita luta, chegamos. Vamos agora organizar o quarto do hotel, comigo e com a Saria. A princesa! A princesa! Então, gente... Esse aqui, velho. Compramos salgadinhos, ó. Esse daqui. Mostra esse daí também, só. Esse aí grandão, velho. Que importa. Esse aqui. Prova que ele vai sair tudo. Esse aqui é o protocolo solar. O chocolate quebrou. O chocolate da Sara quebrou. Todd. Todd. O que não pode faltar. O que mais? O suquinho de uva da Sossô. Isso, ó. Vamos organizar agora, Sossô. Mas tem alguma coisa pra deixar, tá? Dois, três, três. Tem geladeira, tem? Tá gelado. Vamos lá agora pra geladeira, Sossô. Pra gente colocar esse aqui lá. Pouca. Vou colocar a água aqui. Nossa, gente. Meu Deus. Ou a gente tá fraco, ou esse negócio aqui é mais forte. Eu acho que é mais forte mesmo. Pronto. Ai, ó. Será que vai dar pra fechar? Tenta fechar. Dá. Deu. 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 Gente, o quarto ficou assim, ó. Esses aqui são os meus biquínis já ali da Sossô. E aqui é a vista, ó. Bem legal, né? Vamos falar, ó. Vamos falar, ó. Que todo mundo é elevador. Oi. Oi. Ó, forte e barrigodinho. Oi. Oi, Loreny. Nós estamos na criminalidade. Estamos no elevador. Sim. Estamos no elevador. Finalmente, gente, eu lembrei de trazer meu tripé pra cá, pra poder gravar um pouco mais aqui pra vocês. Só que, gente, né? Muita coisa que a gente tá fazendo aqui, não. A gente tá sentada aqui, comendo, bebendo e conversando. Acabou. Nos próximos, quando a gente for pra, tipo assim, um tobogã e essas coisas assim, aí eu gravo pra vocês, vai ser bem legal também, mas essas férias a gente decidiu tirar só pra poder relaxar mesmo, sabe? Bom dia, gente. A gente acabou de acordar. Agora a gente vai tomar café da manhã. Vou mostrar pra vocês como é que é o café da manhã aqui. É bem, assim, infarto, bem, né? Aquele café colonial. Vou mostrar pra vocês. A fila de tomar café da manhã tá enorme, gente, enorme. É muita vontade de tomar café da manhã. Olha isso aqui. Aqui, gente, meu café da manhã, ó. Ó, ovos mexidos que eu gosto, que é a geleia de manga, manteiga, maquejadinha, queijo também e o pão francês. Bom dia, gente. Estamos no terceiro dia. Terceiro dia. Terceiro dia aqui em Caldas. E hoje a gente tá indo pra um parque de diversão. Parque de diversão, é? Lagoa Quente. Pra Lagoa Quente. Que tem... Parque aquático, meu Deus. Que tem vários tobogãs e tudo. E eu vou filmar lá tudo pra vocês. Então, vem com a gente. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Vamos naquele dali, vamos nesse aqui da cobra. Hoje em dia é recelão. Gente, a gente tá subindo aqui. Vai no nosso primeiro coborno. Aquele dali, ó, atrás. Tipo um escorregador, bem grande. Tô com medo. Aqui, gente, ó. Na mão. Tá no tânis? Não sei se você vai, foi deitado, ó. Vamos? Um, dois, três, e... Eu também tô, bora. Meu Deus! Gente, eu nem consegui gravar a nossa descida direito, porque eu fiquei com medo. Mas eu vou tentar de novo. Você não desceu, né? Eu vou gravar. Não, eu desci, só que, tipo, eu gravei péssimo. Vou gravar. De novo. Ó, gente, o Joe vai descer agora. Agora não, lá. Ele lá. Esse no azul, ó. Ah, poxa! Ah, poxa! Ah, poxa! Vai, péssimo! Vai, péssimo! É péssimo! Ai, péssimo! Oh! I just ranic. Vai, sou! Vai, mulher! É péssimo! Vamos lá, gente Ai, meu Deus Ah, esse aqui é de boa Esse aqui é de boa Calma Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ih, perdi a força, gente Meu Deus Nós vamos naquele dali agora, ó Ele é bem de boa, eu acho Vamos ver Gente, eu não tive coragem naquele dali As meninas vão dar cobra Porque eu não posso ir É de criança Vai, sim Isso Isso E segura aqui, ó, só Segura aí Isso Segura, Sara Segura, Sara Ai, você vai ser tosse Ai, um, dois, três e... Ai, dois, três e... Não, dois, três e... Não, dois, três e... Ah! Uh! Você vai além disso, ó E, dois, três e... Você tem que ser no dali, ó Não vai poder lito Uh! Pegamos sorvete E a Sussu pegou um açaí Esse açaí tá bonito, hein? Tá bom? Agora a gente vai pra praia, eco-praia E a Sussu pegou um açaí E a Sussu pegou um açaí Agora tá fria Gente, a água tá super fria Super Tá gelada Óbvio, gente Agora a gente foi pro mar, aqui é quente O Joe e a Sara tão lá E a gente tá aqui na água quente Gente, aqui tá muito quente Tá muito quente, não quente Meu Deus do céu E aí Foi Tinha um macaco falando Aquele barão estranho Eu não posso Eu tenho sentada, né? Normal, porque eu vou gravar Eu não consigo ir deitada Fica ela Fica na água Fica na água Fica na água Gente, vamos lá Isso aqui não é bem de boa, ó. Vamos lá. Um, dois, três! Meu Deus! Meu Deus do céu, rápido! Hora do almoço. É gostoso. Muito bom, gente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vamos lá. Meu Deus! Vai, Carol! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! De porta! Viva! Viva de porta! 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 E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse vídeo pra vocês E trazer vocês junto comigo Já deixa sua curtida Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreve E ativa o sininho de notificações Não esquece de me seguir lá no Instagram também Beijos